Bom dia, sétimo ano! Hoje a gente vai começar então o conteúdo do volume 2 da apostila do segundo bimestre. O volume 2 começa trazendo para a gente as noções de setores de economia, de espaço urbano e rural. Então, esse é o começo do conteúdo, a parte principal do conteúdo. Então, a primeira questão envolvendo ali setores de economia, o primeiro setor envolve o que? A extração de recursos naturais, a obtenção desses recursos, o cultivo deles, praticamente é o que? A obtenção da matéria-prima. O segundo setor são as indústrias de transformação, então é a transformação dessa matéria-prima, podem ser fábricas, geradores e produtores de energia. E o terceiro setor, o comércio e serviços. E ele relaciona esses setores de economia com o espaço urbano e rural. Então, no espaço urbano a gente tem, predominando as atividades do segundo e do terceiro setor, e no espaço rural, a predominância do que? Justamente das atividades de primeiro setor. Então, aqui os setores da economia, primário, obtenção da matéria-prima, secundário, transformação da matéria-prima, terciário, comércio e serviços. Dentro do setor primário, então das dinâmicas do setor primário que a gente vai estudar, a gente tem bem forte o extrativismo mineral aqui no Brasil, principalmente em regiões ali do norte e do sudeste, o ciclo do ouro, o ciclo da extração de recursos minerais, já foi muito importante para o Brasil desde o período colonial, até hoje o Brasil é uma das maiores produtores mundiais de ferro, alumínio, e aqui o impacto ambiental, o impacto na paisagem, gerado por esse extrativismo mineral. Extrativismo animal, no caso do Brasil, como a caça é proibida, o extrativismo animal fica mais relegado aqui à pesca, e a gente consegue diferenciar ali, entre a pesca artesanal, feita por comunidades de pescadores, caissaras, ribeirinhos, e a pesca industrial, que ocorre em larga escala, e uma das maiores produtores de pesca industrial aqui no Brasil é o Estado de Santa Catarina. Extrativismo vegetal, também muito realizado por comunidades tradicionais, catadores de coco, açaí, seringueiros, que extraem o látrice da seringueira, diferente da agricultura, onde há um cultivo, um planejamento, um extrativismo vegetal, a planta está lá na natureza, você só vai lá e extrai um recurso vegetal, muito praticado por comunidades tradicionais. Pecuária, dentro já das atividades onde há um controle, onde há um maior investimento, envolvendo ali o agronegócio, a agropecuária, a gente tem a pecuária. No Brasil, a gente tem muito forte a pecuária de suínos, de galenatos, aqui no sul do Brasil, muito relacionado ao fato do tamanho das propriedades rurais, o módulo fiscal, em média, ser menor aqui no sul do Brasil, ser muito mais caro, investiu-se mais nesse tipo de pecuária, a questão do clima ajudou também. Já no restante do país, principalmente o centro-oeste e o norte, a pecuária bovina é a que se destaca. Se eu juntar o centro-oeste e o norte, dá mais de 50% do gado do país, do gado bovino. Outra questão bem importante é a diferença entre pecuária extensiva e intensiva. O próprio nome já dá uma dica para a gente. A pecuária extensiva, regiões extensas, grandes espaços, o boi fica solto no pasto, o chamado de boi verde, até em outros lugares do mundo, justamente por consumir pasto, só que isso acaba gerando um altíssimo impacto ambiental. Quando de cerrado e de amazônia, a gente já não perdeu, devido à pecuária extensiva. Baixo uso de tecnologia e o boi em grandes espaços. Já a intensiva, não. Em espaços confinados, o boi fica em espaços confinados, com altíssimo uso de tecnologia, maquinário, investimento em ração, pesquisa genética. Uma busca a quantidade, a outra busca a qualidade, agregar valor ao preço do produto final. Agricultura. Então, aqui a gente tem um gráfico bem interessante, mostrando a evolução da participação do Brasil no comércio de produtos agroalimentares. em 1995, 2013. Então, principalmente a partir do início, dos anos 2000, houve um boom, houve uma explosão na agroexportação brasileira, colocando o Brasil, a partir do século XXI, como um importante player, como um protagonista na produção mundial de alimentos, sendo o segundo maior produtor mundial de alimentos do mundo. Por exemplo, a pecuária, que a gente acabou de citar, o Brasil é o maior exportador do mundo de carne bovina, tem o maior rebanho comercial do mundo. Então, a gente consegue ter uma balança comercial bem positiva. A diferença de salda é gigantesca, com um superávit gigantesco na hora de exportar alimentos. Só que também existe a parte da desigualdade. Porque a gente tem no Brasil, como vários lugares do mundo, aquela separação entre a agricultura comercial e a familiar. E no caso de Brasil, a agricultura comercial, apesar dela ser a menor parte das propriedades em quantidade, ela ocupa a maior parte das terras. Então, pessoal ocupado. A agricultura familiar, ela emprega 75% quase dos trabalhadores rurais. Ela é 85% dos estabelecimentos agrícolas do Brasil, mas ela ocupa só 24% das terras agricultáveis no Brasil. Por quê? Porque 76% está na mão da agricultura comercial, que é apenas 15% das propriedades. Olha a desigualdade. 15% dos produtores possuem 76% das terras cultivadas. Ah, mas eles precisam de mais terra, eles são grandes árvores exportadores, precisam de milhares de hectares de soja, pode até ter uma relação com isso. Mas isso também é uma herança histórica que a gente tem no nosso país, da grande desigualdade da distribuição de terras no Brasil. levando a várias discussões sobre a reforma agrária, reforma agrária que não tem nada a ver com o punho político. Dois dos países mais capitalistas do mundo fizeram reformas agrárias sérias, que foi Estados Unidos e Japão. Japão, para se reestruturar industrialmente, no pós-segunda guerra, fez uma reforma agrária séria. Então, isso aqui também é reflexo de uma grande desigualdade na distribuição de terras no Brasil, que vem lá desde o período colonial. E por isso é só, gente. Por hoje é só. É o fim da nossa revisão. Fiquem atentos aí para a próxima revisão na próxima semana.